Pagamentos instantâneos impulsionam as iniciativas de pagamentos internacionais na Ásia. Entenda agora? Assim, a gente vê diversas frentes para atingir esses objetivos, né? Não só o de comércio, de diminuir a dependência do dólar, mas o próprio da China de cumprir esse papel, né? De também ser moeda de reserva. É isso que você falou, não a ponto, né? Não nesse momento perto de substituir o dólar, mas ali com esse objetivo. E além, né? A gente falou, eu falei um pouco de pagamentos internacionais, mas outras formas que eles estão usando para fazer isso, ou tentando pelo menos, são os projetos de CBDC para pagamento internacional. A gente já falou algumas vezes sobre os países, principalmente as economias emergentes, focarem os projetos de CBDC em inclusão financeira. Mas também existe um lado muito forte que está sendo trabalhado para melhorar a eficiência dos pagamentos internacionais e elas têm sido vistas como uma grande oportunidade de fazer isso, de ajudar nesses objetivos que você falou de comércio, de ajudar nesses objetivos de eficiência, de diminuir essa dependência da moeda intermediária. Então, assim, tem vários projetos acontecendo. Vários projetos com participação do BAS. Então, o BAS lançou um relatório para falar dos projetos que ele participou. Quatro chamam bastante atenção considerando o cenário asiático. Então, tem... E aí vai aparecer na tela aqui escrito em algum lugar, porque para pronunciar todos, não sei se vou falar certo. Mas tem o projeto Jasper Ubin, o projeto MAIS, o projeto M-Bridge e o projeto Dumbar. São quatro projetos, dois já finalizados, dois em andamento, sendo desenvolvidos com essa finalidade, com a participação de economias asiáticas e ocidentais. Então, aqui a gente já vê um esforço também de... Tem essa regionalização, mas também de conseguir diminuir essa dependência da moeda intermediária também em transações que envolvam alguns países ocidentais. Então, quando você pega a iniciativa Jasper Ubin, ela teve, além da participação do BAS, Singapura, né, com a autoridade monetária deles ou mais, e o Banco do Canadá, além de colaboração com a Accenture, com JP Morgan, que fizeram a parte de tecnologia, para permitir essa rede de interoperabilidade, né, para permitir o uso ali de CBDCs em uma rede comum para poder fazer as transações. Eles conseguiram, né, eles permitiram o acesso dos bancos comerciais, tanto do Canadá quanto do Singapura, tiveram acesso a uma rede local e conseguiram liquidar pagamentos internacionais na outra jurisdição, sem precisar de intermediário. Então, é um piloto, não é algo ainda com escala. Mas eles conseguiram viabilizar o processo, né, tecnologicamente falando, e também em termos de uma governança ali com os bancos comerciais, e isso foi considerado bastante positivo. Aí, além desse projeto, teve o projeto MAS, né, que nem MAS, que nem a Autoridade Monetária de Singapura, porque envolveu eles, e o Banco da França, então, de novo, né, uma autoridade asiática focando ali em uma parceria de CBDC e pagamento internacional com um banco, no caso, europeu, também com tecnologia da JP Morgan. E, de novo, eles fizeram uma plataforma compartilhada, dando ali acesso aos bancos comerciais, eles compartilharam regras e arranjos de governança, e funcionou também, e eles fizeram isso de uma forma até um pouco diferente, um pouco usando novas tecnologias, eles usaram tokens, então, os bancos comerciais, eles emitiam, né, os tokens de CBDC, para poder fazer as transações. Então, a gente já vê ali que não só eles estão tentando fazer uma coisa compartilhada, mas altamente desenvolvida do ponto de vista tecnológico, então, bastante sofisticado. O projeto M-Bridge, que também ganhou destaque, né, esse ainda está em andamento, mas ele envolve, além do BIS, Hong Kong e China, Emirados Árabes Unidos e Tailândia, além dos parceiros do setor privado. E o projeto Dumbar, que envolve BIS, Austrália, Malásia, Singapur e África do Sul. Então, a gente já vê que, assim, são quatro projetos envolvendo diferentes economias asiáticas e ocidentais que eles estão tentando buscar também esse esforço, porque pagamentos internacionais são uma dor muito grande, principalmente em países que têm muita imigração, são economias que dependem em alto grau de remessas internacionais. Então, você vê que eles têm várias frentes. Tem a frente do pagamento instantâneo e de colocar mais regional ali, entre os próprios países asiáticos, de conectar uma plataforma à outra. Você já vê também, ah, mas vamos ter uma frente de CBDC também, que aí, além de integrar entre as economias asiáticas, eles estão tentando também integrar com economias ocidentais. Então, a gente vê a participação de França, de Austrália, de Canadá. Então, assim, o esforço para resolver a dor de pagamentos internacionais está bem grande ali na Ásia. Eles estão numa boa missão ali. Tem muita pergunta legal para a gente acompanhar, para a gente descobrir, muita coisa para ver quais vão ser os desdobramentos. E aí, para fazer isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Caixas. Até semana que vem. Valeu, gente. Clica no sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.